Vejamos essa frase, quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Você já deve ter observado pessoas que pelo que você tem uma boa percepção, você sabe que aquela pessoa perante tudo aquilo que viveu, você já sabe mais ou menos onde aquela pessoa está errando e como ela vai agir. Porque você sabe o que, por exemplo, uma pessoa que viveu situações onde talvez tenha sido humilhado por irmãos ou gente da família e tal. Isso tudo causa um trauma que quando ela chega à fase adulta, ela acaba se tornando desconfiante, uma pessoa desconfiada de todo mundo, ela não confia. Então, aí é que está a grande questão. Muitas vezes as pessoas escutam essas informações que são ensinadas aqui, mas acaba que o subconsciente sempre vence, porque o subconsciente está entrelaçado já há muito tempo dentro de você. E esse entrelaçamento faz com que gera emoções. Por isso que eu já venho dizendo que o maior poder que você tem é o poder de decisão. De você silenciar tudo isso aí, você limpar tudo isso que está no seu subconsciente. Porém, existe um fator que eu nunca falei aqui no canal, e é tudo simples, você vai achar simples, mas talvez isso venha te despertar para uma coisa muito importante. Que é o seguinte. Às vezes, quase sempre, na verdade, torna-se difícil a gente reconhecer os nossos erros. A gente enxergar. Quando eu falo reconhecer os nossos erros, eu estou falando a gente se enxergar. A gente fazer uma alta análise e ver onde está pegando. Então, quando uma pessoa vem falar uma informação para a gente, de imediato, às vezes, a gente não reconhece. Às vezes, você pode estar vendo um vídeo e tal. Mas, como é que a gente sai dessa situação? E é por isso que a nossa vida sempre passa pelo próximo. É por isso que Deus deixou uma lacuna dentro da gente, para que a gente pudesse se completar com o próximo. Nós não somos uma ilha totalmente independente. O nosso próximo é importante, muito importante na nossa vida. Às vezes, quando você está meio desanimado, aí vem a visita de um amigo, de um amigo, ou você vai visitá-lo. Você é doente de vida novamente? Então, aí você vê como a gente precisa desse contato social. Mas, voltando ao que eu estava falando, como é que a gente faz? Na verdade, se tem uma pessoa ou um conteúdo, como esse aqui, um trabalho, onde a gente realmente confia, onde a gente realmente sabe que o trabalho é sério, ou que a pessoa é séria, ela não tem nenhum outro interesse, a não ser realmente te ajudar. Porque precisa ter muita coragem para poder chegar e falar para você onde está o erro. Não são todas as pessoas. É difícil, porque para viver, na verdade, tem que ter coragem. Então, a partir do momento que a pessoa sinaliza isso, você precisa dar um voto de confiança, um voto de amor e confiança, para que mesmo você se enxergar, acreditar que aquela pessoa está falando a verdade, e a partir daquele momento, começar a fazer uma autoanálise, para poder se enxergar e corrigir esse tipo de problema. Então, aí você vê que tudo, a maior energia do universo, é através do amor. Até essa questão de você querer limpar o seu subconsciente, de tudo e qualquer tipo de informação, todas as experiências que você viveu ruim, e todos nós tivemos experiências ruins, entre aspas, né? Isso está no seu subconsciente, está atrasando, como se fosse uma erva no alíno no campo. Você só sai através do amor. O que é o seu subconsciente, está atrasando, como se fosse uma erva no alíno no campo. O que é o seu subconsciente, está atrasando, como se fosse uma erva no alíno no campo. O que é o seu subconsciente, está atrasando, como se fosse uma erva no alíno no campo.